Cadê o Jack? Cadê o Jack? Cadê o Jack? Tá com saudade do Jack? Tá? Tá com saudade? Tá? Você tá com saudade do Jack? Hein? Tá com saudade? Ó aqui o Jack aqui nas costas aqui, ó. Hein? Cadê o Jack? 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 Hein? Cadê o Jack, Tobi? Tá com saudade do Jack? Hein? Cadê o Jack? Cadê ele? Cadê ele? O Jack! O Jack tá longe! Ele tá longe! Ele tá longe, Tobi! Não fica chorando! Tá bom?